E está a caminho de Minas Gerais o corpo do trabalhador rural de 39 anos que morreu ontem na zona rural de Flórida Paulista. A suspeita é que ele tenha sido atingido por um raio. Segundo a polícia militar, Edgar José dos Santos trabalhava com outros colegas no plantio de cana-de-açúcar quando foram surpreendidos por um temporal. Eles então foram buscar proteção num ônibus, momento que ouviram o trovão e viram na sequência o trabalhador caído. Ele foi levado para a Santa Casa de Flórida Paulista, mas não resistiu. A incidência de raios a gente sabe que é maior no verão, mas pode acontecer em todo o decorrer do ano. E por isso a gente conversou com um climatologista para tirar algumas dúvidas. Se a pessoa quiser se proteger, quando percebe que tem uma nuvem, uma possibilidade de raio, procurar um lugar, um abrigo dentro de uma residência, dentro de um carro. O carro é o melhor abrigo que tem, porque é uma bolha metálica e você ali dentro não tem esse efeito do raio. Se você está num campo aberto e não tem como você evitar, a melhor coisa é você se agachar de cócoras, tentar abraçar as pernas, ficar na forma de uma bola o mais próximo possível. Aí você evita um pouco essa incidência.